NORDCAR. Garantia de confiança. 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 Tchau, tchau. 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 A Nordcar é uma empresa com mais de 10 anos de experiência automóvel. Desde cedo que a Nordcar é a líder no mercado na venda de automóveis. Tudo graças a uma equipa de jovens profissionais competentes que asseguram a excelência dos nossos serviços. O nosso conceito assenta em valores como honestidade, confiança e seriedade. E prima pela transparência na negociação e atendimento. Somos uma empresa multimarca que comercializa viaturas de todos os segmentos com várias soluções que se adequam às suas necessidades. Apostamos na modernização e atualização. Somos exigentes na escolha das viaturas que comercializamos. Tendo sempre em conta o fator preço-qualidade. Oferecemos as melhores vantagens em crédito automóvel com as taxas mais competitivas do mercado. A nossa missão é responder aos desafios dos nossos clientes e acompanhá-los nas mais diversas etapas na compra de um veículo. Na Nordcar, trabalhamos diariamente com um único sentido. A satisfação total dos nossos clientes. Temos o compromisso de desempenhar o nosso trabalho baseado em relações de ética e confiança. Esperamos por si na Trofa, na Rua Martins Sarmento. Faça-nos uma visita. Nordcar. Garantia de confiança. Faça-nos uma visita. Faça-nos uma visita. Faça-nos um aspecto. Obrigado.